Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nair e dessa vez estamos aqui pra jogar um vai e vem nos canos Feito pelo mano Head, Head tem canal galera pra quem não sabe Então, dei uma passadinha lá no canal dele que ele, além de ter canal, o bichão é brabo e faz as corridinhas braba Mano, eu fiquei pra trás e o que aconteceu? O que aconteceu? Galera, deixa o like aí, cara que eu tô com uma vãzinha aqui, smoke on the water E a plantinha ali, a plantinha, vem, vem no fuscão, bora Tá feio, cada um com fusca diferente, saca-lipau Mano, a pista é curtinha, curtinha Beleza, nossa, o freio é bom, hein Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Sai maluco Ah Não Ele ainda freou, véi Mas como tem os canos Vocês estão ligados, né Eu não vou falar Batmóvel Vixe Vai passar ninguém não Vai passar ninguém não Vira, vira, vira Ave Maria, que freiozinho ruim do Batmóvel Tentei dar um cavalo de pau ali, não foi não, galera Vamos soltar o foguetão Beleza Ai Nossa Fui de ré certinho, mano Vem, reseta e vamos a milhão Que a gente tá com troca e truque Nossa, o Batmóvel que vier aqui, hein Fazer um bagaço Ixi É bicudo Vamos Beleza, beleza Quase me peguei Nossa Sai Nossa Galera Meu parceiro Quero ver se é pra sair Vira Beleza Sai, sai, sai Mano, a gente não vai conseguir passar Caraca, galera É impossível, mano Contra o bicudo não dá Não dá Sai Pô, resetando O bicudo me trolou O bicudo O bicudo me trolou Agora não é mais bicudo não É bicudo Ah, vamos derrubar esse cara aí, mano Ixi Galera, ninguém passou ainda Vamos tentar ficar no time, mano Calma Não Eu tinha passado invisível Esse bicudo Calma, calma Dá pra ir Dá pra ir Foi 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 eu e um bonde Virou Dá licença Agora foi um bonde Ah, agora não vem ninguém de frente Só porque eu queria botar pra voar Ah, vocês vão Beleza Nossa Nosso guincho Tá bicho lento, mano Sai, sai, sai Beleza Muito bom Nem percebi que eu tava na borda Imagina, galera Como que eu subo essa bodega Não tá subindo Caraca É muito lento, galera Vambora Vai Vai bem no meio Isso Ai, filho da mãe Caraca Que sujeira da rapaziada, velho Ô, mas deixaram um maluco passar E ele tava ali na minha frente Será que ele pegou o checkpoint? Se deixaram pegar, é sacanagem Deixaram, galera Deixaram Não bota fé Ui Passei no cantinho Sai É o primeiro ali É o primeiro Ah, não, velho Qual foi? Os carros não tão dando cabelinho de pau certinho Tá ligado? Tô caindo toda hora pra fora da pista Sai Beleza Bota pra fora Será que ele caiu? Será que caiu, galera? Será? Acho que não Aqui, ó Ou é outra pessoa Ixi Ixi Mano Talvez o maluco tenha caído, hein? Era o Kaique, eu acho Kaique online Será que eu derrubei o maluco? Putz Eu acho que sim E ele quase acabou de me ferrar Caraca Mas deu ruim aqui Vambora Mano, eu botei o cara pra voar, galera Ele ia pegar o cheque Vai, 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 vai Boa É o quê? Eu pensei que era o Bicudo Beleza Beleza, beleza Eu vou atrás do Bicudo Pô, nem pegar o Vaquinho Aquela vanzinha do começo, ela é muito lerda Vai Vai Tá vindo outro Bicudo Ah, não Não Se ele me rampasse, galera Caramba Não é possível que o maluco tenha conseguido passar Ele conseguiu passar? Mentira, velho Não Se melecou inteiro Vai, 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 vai Mano, eu não entendi O cara jogou pra cima de mim Qual foi, mano? Dava, acho que pra nós três passar Que droga, velho Done look Foi e já voltou Tem que ferrar ele Tem que ferrar Ah, não Nossa Vai, 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 vai Beleza Será que ferraram Done look, galera? Não vi Não vi se ele caiu Acho que sim, hein Nossa Fica aí, né Fica Ah, não Vou resetar Não vou deixar esse maluco passar Nem ferrando, velho Eu tava na cara do meu cheque Bicho cagado Do cacete Meu irmão Não, você não vai Não vai Não adianta Que isso, velho Que bicho cagado O cara foi rampado, mano Nossa Bom Tamo um cheque atrás Nossa O carro desliza pra caramba Eu não sei qual carro ele tá Vai Eu Eu Quero ser rampado Acontece isso comigo? Uma sorte daquela Quem me dera Ele tava de rampa, galera Agora ele tá de Duny Putz Derrubaram o bicudo Sai, 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 sai Passei Ah O maluco passou, rapaziada Vou botar todo mundo pra voar Tô nem aí Muito bom Meu rampa Provavelmente já passou do prazo de validade dele Ai, não funciona Não funciona Só fui no meio Pô, vou rampar todo mundo, velho Fusquinho na minha cola, mano Pô, acho que não tem como Não tem como pegar o primeiro não, galera Realmente Acho que não dá Quase sobrou aqui pra mim Terminou Bicho, deu uma sorte daquela, velho Pulou Foi rampado certinho Ixi, é só ir reto Nossa, avião Caraca Bora Bora Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Ah, não vou conseguir passar Eu não vou conseguir passar ele Oh, shit Não Nem pode usar Dá pra ir em primeira pessoa Olha Primeira pessoa Brabo Nem pra ele errar, né Olha Galera Tentei jogar ali A macumbi Mas não deu, não Vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Infelizmente Demos azar Mas tá bom A corrida foi muito louca Deu uma olhada ali pro Jake O cachorro jogado assim no chão Com o bucho pra cima Dormindo Galera, vamos finalizar aqui É nóis Fui